E a gente foi atrás de respostas pra entender o motivo dessa queda brusca aí de temperatura, né? E também pra saber se vem mais frio por aí, Rubens Nakato. Céu nublado e tempo frio. Foi assim hoje, o comecinho da manhã, em Presidente Prudente. A queda de temperatura pegou muita gente de surpresa. E rapaz, ninguém esperava essa, hein? Eu não gosto. Não, não contava. Esperava que tava mais quente um pouco. Quando é assim, não tem outro jeito. Foi preciso tirar o agasalho do armário. Muito frio, demais, demais, demais. Caiu pra 13 graus e sensação térmica de 10, 11. Apesar da grande maioria das pessoas ter se surpreendido com a queda brusca nos termômetros, essa mudança no clima era esperada. A de hoje foi provocada por uma massa de ar frio que chegou por aqui, mas está só de passagem. Deve ir embora depois do fim de semana. Vai ficar aqui uns dois, três dias. No domingo já vamos ter temperaturas agradáveis. As mínimas na parte dos 14, 15, aqui no Oeste Paulista. E a tarde chegando aí a 28, 29 graus. Então é uma temperatura bem agradável. Digamos que é uma mensagem do inverno que se aproxima. Chega em definitivo no dia 21 de junho. Muda o clima, a roupa. Só o que permanece é a opinião das pessoas. Assim como tem gente que detesta o frio, há quem adore. Eu não gosto de frio, gente. Muita roupa, não dá nem coragem no banheiro. Porque eu estou aguardando esse frio, né? Porque eu adoro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.